As redes sociais são importantes instrumentos para as empresas promoverem os serviços e produtos. No Funchal tem estado a decorrer uma formação orientada por Vasco Marques. É curioso que o Facebook e o Instagram pertencem ao Facebook, não é? Portanto, estamos a falar do ecossistema Facebook e aqui a nossa perspectiva é integrá-las e utilizá-las. Portanto, usar só uma delas acaba por não ser suficiente. Por outro lado, a produção de conteúdos e a aposta, o investimento e anúncios é fundamental. E, portanto, para além da parte da configuração e a parte técnica que vimos, apostamos muito em como produzir conteúdos que vão ao encontro das necessidades da audiência, como é que eu sei que a minha audiência quer, e depois como potencializar esse alcance utilizando anúncios, ou seja, investindo eficientemente em anúncios para chegar à minha audiência, seja no Reino Unido, seja na Alemanha, nos Estados Unidos, seja no continente ou seja na ilha. Uma formação que começou no dia 19 e na qual participaram funcionários de empresas públicas e privadas.